Uma ação criminosa que aconteceu na área rural de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. Uma família passou momentos de pânico ao ter a propriedade invadida por criminosos que anunciaram ser policiais. Sobre esse assunto a gente já conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás. Miguel, boa noite pra você. Ei Saulo, ótima noite pra você e para todos de casa que acompanham a nossa programação. Este crime foi registrado na madrugada desta quinta-feira na zona rural de Conselheiro Pena. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, os criminosos se passaram por policiais militares e disseram que cumpririam o mandado de prisão contra uma das vítimas, uma mulher de 50 anos. Então, ela exigiu que os homens apresentassem algum documento que realmente comprovasse que eles eram policiais. Então, eles empurraram a mulher no chão, o esposo dela tentou reagir, mas acabou sendo agredido na cabeça por um dos criminosos que deu uma coronhada nele. Além do homem de 33 anos e a mulher de 50, também havia um casal de idosos na residência. E eles roubaram duas armas de fogo, quatro aparelhos celulares, um drone, joias, relógios, cerca de 900 reais em dinheiro e também um veículo da família. Após o crime, eles fugiram. Mas a polícia recebeu informação de que eles incendiaram o veículo na MGC, na BR-259, perdão. Então, a polícia está em rastreamento para tentar localizar essas pessoas que renderam essa família na zona rural, na cidade de Conselheiro Pena. Então, Saulo, qualquer informação que a população tenha acerca da autoria pode repassar pelos telefones 181 e 190. Saulo, e só fazendo uma correção, o veículo foi incendiado na MGC 458 e não na BR-259, como eu disse. Então, a polícia ainda segue trabalhando para encontrar os envolvidos neste crime. Saulo. Saulo.